Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou falar sobre um tema muito legal, que é como você vai cultivar a catleia valquiriana. Estamos gravando esse vídeo no mês de julho e o auge da floração continua. Obviamente que em junho e final de maio a gente tinha muito mais flores, mas a gente continua tendo bastante floração ainda. Tá ok? Essa espécie, você vai aprender tudo o que você precisa saber para cultivá-la muito bem agora nesse vídeo. Ora para o vídeo, vamos! Pessoal, beleza? Bom, esse é um outro vídeo sobre como cultivar alguma espécie. Essa espécie que a gente estava falando hoje é a valquiriana. Então se você não está sabendo, está sempre rolando vídeo aqui no canal, sejam em shorts ou sejam vídeos tradicionais mesmo, A espécie que eu vou utilizar para cultivar, ensinar você a cultivar hoje é a catleia valquiriana. Se você não conhece a catleia valquiriana, a gente tem excelentes exemplares aqui hoje. Valquiriana, 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 valquiriana. Vamos lá, valquiriana, valquiriana, valquiriana. Enfim, estou lotado de plantas e eu quero mostrar para você, conversar com você sobre essa espécie que é linda demais. Gente, catleia valquiriana é sem dúvida alguma uma das plantas mais cultivadas no mundo. E a gente ama, facílimo cultivo. Perfume, ótimo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem um cheiro, um perfume aqui que vocês não fazem ideia de como é bom. Bem, mas se você está querendo comprar primeiramente alguma dessas plantas ou está querendo ter mais informações, meu WhatsApp está passando aqui embaixo. Então aqui embaixo tem meu WhatsApp, é só você entrar em contato. Tem um grupo do WhatsApp, tem a lista de transmissão, a gente faz vendas também dessas plantas, tiro dúvidas, mando links de lives, de vídeos para você, você vai estar sempre antenado sobre tudo. Você precisa saber tudo sobre alquídea? É só acompanhar a gente e todas essas plantas estão disponíveis. Tem um grupo do WhatsApp, pessoal, que está rolando muitas plantas disponíveis, está rolando também leilão no grupo do WhatsApp, vale a pena demais. Então está aí mais uma dica para você. Beleza? Bom, continuando então o vídeo agora, falando com você sobre a catleia valquiriana. Gente, planta endêmica do cerrado, vou falar primeiro do endemismo dessa planta, tem a endêmica do cerrado brasileiro, que gosta muito frio à noite, calor intenso de dia. Está muito próxima do nobilho, mas a catleia valquiriana é muito mais difundida, principalmente pelo fator que eu acho que é o principal desse vídeo. Fácil de cultivo, muito fácil. A gente tem, é muito cultivada no Brasil de, do Iapoca e Ushui, tá? A gente tem plantas, eu envio plantas para o Brasil inteiro e falo, eu já vendi orquídea valquiriana para todos os estados brasileiros, também tem cultivadores em todos os estados, no Japão, Estados Unidos, América Latina, Europa. Então é uma, assim, uma orquídea muito fácil. África, eu já vi também. Então vale a pena demais você cultivar, ok? Vamos lá direto agora para o ponto central do vídeo, que é como cultivar mesmo a valquiriana. Primeira coisa que eu tenho que falar com você, é uma planta endêmica do cerrado. Por ser do cerrado, você já entende que é uma planta que gosta de muito calor, né? Mas também aprecia o frio. Então essa dicotomia facilita ser cultivada em vários locais. Local mais quente e local de frio, ela se adapta muito bem, tá bem? Então, primeiro ponto, a partir daí você começa a entender qual o ambiente ideal para essa valquiriana. Valquiriana, o ambiente ideal dela é que tenha muita luminosidade. O nobilho, esse fator nobilho, ele é muito mais ampliado. Ele gosta de muito mais luz solar do que a valquiriana. Então por que o Leo está falando isso com você hoje? Valquirianas, em geral, essas plantas são plantas que gostam de ficar em alto de orquitário, penduradas, ou em bancadas na região que pega mais luz solar, tá? Isso que eu queria estar passando para você. Leo, e se eu quiser cultivar, por exemplo, eu tenho super sucesso cultivar valquiriana no alto de orquitário penduradas. Mas como eu moro ao nível do mar, eu ainda prefiro, porque quando eu queria o nível do mar, a gente não tem aquele frio, noturno, né? Igual o pessoal de altitude, a partir dos 300 metros de altitude, você pode cultivar no alto de orquitário, vai dar super certo. Esquece que eu vou falar com você. Mas quem mora ao nível do mar, quem mora ao nível do mar principalmente, eu indico cultivar a nível de bancada porque do chão frescou, noturno, e durante o dia, a planta se hidrata muito melhor, os bursos ficam muito mais vigorosos. Por que o Leo está falando isso? Bom, porque as valquirianas vão se desenvolver muito bem ao nível do mar, na minha opinião, em bancadas, tá? Vai bem também no cachepô, no alto, vai, só que ela desidrata, ela fica com os bumbos bem encharcados, cheiões, bem hidratados, característicos dessa espécie, né? Então, a dica que eu te dou, a primeira dica é, se você mora em altitude, pode cultivar tanto em bancada, mas lembra, bancada que pega muito sol, tá, pessoal? Não é aquele canto de orquidário úmido, é nível de bancada. Ah, Leo, eu não tenho bancada. Então, tudo bem, é aquele nível que você coloca aqui, ó, no umbigo, abaixo do seu peitoral, a 1,20m de altura, normalmente, esse é o padrão, de 90cm a 1,20m. Essa é a altura que normalmente a gente fala pra cultivar. Se você quer cultivar ela em elevado, pode cultivar, mas eu indico que, ao nível do mar, ela vai desidratar, né? Vai desidratar. Tá bom? Eu não gosto, pessoal, de cultivar planta pendurada, porque você não vê diariamente o que tá em cima da planta, a parte superior. A planta no alto, você só vê o fundo do vaso. E se tá com a doença, se tá desidratando, você demora a perceber normalmente. Você vai perceber muito que eu não gosto de indicar isso. Em todas as espécies, você acompanhar essa nossa gama de cursos, de vídeos, aulas que eu tô dando pra vocês aqui. Um evento gratuito que você tá acompanhando aqui no nosso canal. Bom, vamos falar, vamos começar a pegar outra coisa legal. O alquiliano é uma planta que se adapta muito. E aí você vê, ó, vai bem em cachepô, olha o tanto de raiz. Vai bem na jangadinha de café, né? Vai bem também, olha só, no vaso plástico com mix de brita, casca de pinos, macadâmia, né? Vai bem em diversos modos de cultivo. As albenses, seja albense, olha, vai bem no cultivo acoplado com o tronco dentro, igual dá esse tipo. O que eu quero dizer é, é uma planta polivalente, ela se adapta a diversos cultivos. Aqui hoje, por coincidência, no novo substrato, ontem a noite a gente esteve lá e eu vendi todas que eu tinha, no substrato nosso, que é esse substrato aqui, que vai muito melhor que qualquer uma dessas formas de cultivo. Nenhuma dessas formas de cultivo, nem de longe, chegam a esse cultivo no nosso substrato. Para quem não está sabendo, todo mundo que está, eu vendo esse outro substrato, mando o Brasil inteiro, quem quiser, tá? Mas todo mundo, repito, todo mundo, olha, todo mundo, que tem, olha, que tem, esse que está comprando orquídeas com a gente, está ganhando seis litros, um litro de presente. Tá bom? Então, quem compra comigo, tá, mês passado, rolou essa promoção, esse mês está rolando, você pode ter comprado uma orquídea de R$25,00, igual, por exemplo, tem o encíclo de cromo e flor por R$25,00. Você pode comprar uma orquídea em flor comigo de R$20,00, ou sem flor. Eu vou te dar de presente um litro do meu substrato. É o melhor substrato que eu já cultivei por orquídea de longe, de longe, não tem nem nada, nem de muito longe, semelhante a isso aqui. Tá bem? Bom, vamos lá. Vamos falar de variação cromática, para depois eu voltar a dar mais uma dica de cultivo. Valquirena, o legal dela também, é que você vai ter um monte de coloração para cultivar. A branca, que não tem nenhuma pigmentação, albina. Obviamente, é a planta albina. Quando você olha, por exemplo, a planta azulada é a planta cerúlia. A gente vê esse tom azul, que não é o mais comum de ser encontrada na natureza. O mais comum de ser encontrada na natureza é o tom típico, planta tipo. Essa aqui é que você vai encontrar na natureza. Então, vamos dizer, você chegou na mata lá, tá no cerrado, abriu lá, saiu do carro, deu aquela fazenda de valquiriano, aquele monte de ave cheio de valquirianos. Viu aquele monte de ave valquiriano? 99, talvez 100%, será dessa cor aqui, ó. Cor tipo. Tá bom? Então, a gente tem a cor tipo. Léo, por que é tipo o nome? Gente, tipo é uma convenção que teve na ortofilia, no mundo das plantas, e que eles consideram a planta que é mais comum de ser encontrada na natureza, eles dão o nome de tipo. Tipo, eu acho que assim, deve ser tipo aquela, né? Então, assim, poderia ser a planta caixa, vamos dar um exemplo. Eles usaram o nome tipo, para dizer que é a cor rosinha, que é a cor mais comum de ser encontrada. Tipo, igual, cor mais comum de ser encontrada na espécie. Pensa assim, tá? Então, tem tipo, eu tenho cerulha, que é a cor azulada, esse tom cerulho, aí vai ter o tom mais escuro, o tom mais claro de cerulho, aqui de novo um tom mais escuro, que não tem genética dia 15, né? É a cor tipo albense, que é uma alba, que não tem nada de pigmentação, mas ela é falsa alba. Ela tem pigmento, eu vou chegar pertinho para você ver com carinho aqui, ó, porque eu quero que você saiba de uma vez por todas. Tá vendo esse tom aqui, rosinha, clarinho? Isso é uma planta albense, ou albessings, né? Que é o correto. Mas todo mundo chama de albense, mas o correto é albessings. Tá ok? Então esse tom é a falsa alba. Tá bom? Igual aqui, tem uma ludemaniana cerulha espetacular. A gente chama de cerulha também. Tá bom? Então eu tenho também planta pelórica, que não é pelórica, é labeloide, tá? A pessoa chama de pelórica. E não é trilabelo, porque não tem três labelos. É uma labeloide, olha aí, ó. Ela tem pétalas que assemelham-se ao labelo. A tendência é que essa planta tivesse três labelos, deu uma aberração genética, e por isso essa planta ficou dessa forma. É uma labeloide, uma planta não muito comum de ser encontrada, tá pessoal? É uma aberração genética. Tá bem? Então eu mostrei a tipo. Ah, tem uma rubrinha aqui, ó. Não é rubraça, escurona, não é igual tinha uma ontem aqui, mas é uma rubra, tá bom? Uma valquirianazinha mais escura do que a tipo padrão, ó. Aí a gente já considera essa planta rubra. Tá bem? Planta tipo boa, de forma pra caramba aqui. Ah, e tenho também essas variações que é em semialba, que o pessoal já não é mais semialba, mas tem gente que chama. Que é aquinada ou flâmia. Aquinada, vamos lá, só um motivo de curiosidade, tá pessoal? O que que é uma planta, Léo? Aquinada, vamos lá, ó. Deixa eu tentar focar nessa aqui que vai ficar melhor pra você ver. Ó. Aquinada, tá vendo que tem uma linha rosa no meio aqui, ó. E uma linha rosa aqui no meio, aqui uma linha rosa, uma linha rosa aqui no meio. Isso é aquinada, tá bom? Essa planta aqui manchadinha e essa ponta aqui manchadinha, a gente chama de flâmia. então seria, na visão de alguns, valquiriana, semialba, aquinada, flâmia, tá? Isso daí, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Vocês vão ter um milhão de formas, de cores, de variações, e por aí vai. Mas vamos voltar ao cultivo. Você aprendeu primeiro o endemismo dela, sabe de onde ela é endêmica, qual o local do cerrado brasileiro, sabe quais são agora, qual a melhor forma de cultivo de local no orquidário, no alto ou embaixo, qual a melhor forma de cultivar, se é em vaso ou cachepô, ou madeira, falei que pode em todos, mas o que eu mais indico é no nosso substrato, no ovo, no vaso plástico, vai dar um sucesso, ela se hidrata muito bem, que a planta tem a eração em raízes, mas também continua sendo bem hidratada. Bom, e falando agora pra você de regas, regas das alquilianas, pessoal, rega é o seguinte, valquiriana, ela precisa receber muita água, não vem nessa que a valquíria não gosta de água, você tá enganado, ela adora pra ter esses bulbos grandões, ó, bonitão, olha só, bulbo bem redondão, a planta precisa sim de uma aptidão genética pra aquilo, primeiramente, e secundariamente você ter uma boa qualidade de cultivo, como? Regando muito bem, você não vai pegar e burrifar água, você vai pegar a mangueira da sua casa e vai jogar ali e dar aquela água escorrer por baixo, tá? Valquirianas, em geral, tem gente que fala que ela prefere ser molhada à noite, tem gente que fala que ela prefere de dia, eu, na minha opinião, a planta precisa ser molhada início da manhã, vai dar super certo, você vai gostar pra caramba, à noite eu não gosto por conta de prolificação de fungos, tá bem? Então, regas abundantes, são plantas que gostam de muita água, mas não gostam de ficar encharcada, molhada, ensopada, ela não gosta, é uma planta que gosta de molhar, ficar por uma, duas horas ele bem molhada e secar, ela aprecia essa seca, porque ela é uma planta do cerrado brasileiro, tá bem? Então, falei sobre regas também agora pra você, floração, época de floração, o apogeu tradicionalíssimo das alquirianas é em maio, mas o tempo tá uma loucura, né? Ela tem dois altos de floração, maio e algumas voltam a florescer em outubro, né? Sempre que eu falo apogeu, pessoal, eu entendo o seguinte, eu já tenho valquiriana, hoje eu tenho, pela quantidade de valquiriana que a gente tem no octário, que é muitas, são muitas valquirianas, né? Eu tenho o ano inteiro, de janeiro a janeiro eu tenho floração de valquiriana e mostro isso constantemente em meus stories. raras exceções, mas o apogeu mesmo fica, o epicentro fica em maio, tá? Em maio a gente tem muita floração, olha, nós estamos em julho, mas a gente tem muita floração em junho e abril. Março eu tenho e julho eu ainda tenho floração, ok? Quando a gente vai para outubro, ainda tem floração em outubro, comecinho de novembro e setembro. Então, muitas valquirianas florescem no começo do ano e voltam a florescer no segundo semestre. Então, a planta que em tese floresce uma vez ao ano, mas a gente tem visto nos últimos anos, principalmente se for uma planta torcerada, que ela floresce, na realidade, duas vezes ao ano. Dependendo do tamanho da torcer, até mais, se ela tiver mais frentes. Tá bom? Então, essa é a dica nossa para você, valquiriana. Falei sobre adubação. Gente, adubação padrão, não vou ficar falando muito, tem que adubar conforme o fabricante do seu adubo, tá? na frequência dele. Lembrando, não adianta você dar muito adubo de uma vez e parar. A adubação é balanceada e frequente. Lembra disso. Tá bom? Frequência regular de adubação. Bom, acho que é isso, pessoal. Falei sobre cultivo, falei sobre regas. Se eu esqueci alguma coisa, me bota aí no comentário que eu ajudo para vocês. Falei sobre de onde ela é, quais são as melhores formas de cultivo, cultivo em bancada. É, sem dúvida nenhuma, cultivada no mundo inteiro, talvez a mais reproduzida. Tem alto valor agregado. Tem valquirianas que já foram avaliadas em um milhão de reais. Pra vocês terem uma ideia, tem valquiriana desse patamar. Então, assim, gente, tem todas as informações são valquiriana. Apreciem. É de um perfume maravilhoso. Início da manhã, perfuma demais. Facílimo de cultivo. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta. Se ficou alguma dúvida, comenta também. Se não gostou, não comenta. Vai embora. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Meu WhatsApp tá passando aqui de novo. Essas valquirianas estão disponíveis. Acabando esse vídeo, eu vou até gravar, filmar. Todas as valquirianas pra gente botar no grupo meio dia e meia. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia pra vocês. Fiquem com Deus. Olha, até o próximo vídeo. Acompanhe, tem muita novidade aí. Tchau. Valeu.